Esta caixa é um inibidor de sinal. Ele é muito usado por criminosos em sequestros e roubos de veículos, onde o aparelho bloqueia o sinal de rastreamento. Feito isso, ninguém mais sabe onde o caminhão está. Dois foram encontrados pela polícia, que interceptou um roubo na zona norte de São Paulo. Durante o patrulhamento, os policiais desconfiaram deste veículo, que fazia escolta para este caminhão, que na verdade havia sido roubado. Os ladrões sequestraram o caminhoneiro e estavam levando o veículo. Três criminosos foram presos em flagrante. Um deles dirigia o caminhão e pulou dele em movimento para tentar escapar da polícia. Já este outro motorista foi abordado por três homens armados na zona leste de São Paulo. Eles levaram ele e o caminhão. Foram horas de pânico e um prejuízo de 30 mil reais. A gente não sabe o que vai acontecer, não espera. Então, frio, fome, sede, não pode ir no banheiro, não é fácil. Caminhoneiros são vítimas frequentes dos sequestradores, que agem sempre em busca ou do caminhão ou então da carga. O motorista sempre ficava em segundo plano, solto, depois que o caminhão desaparecia. Agora não. Eles acabam levando também essa vítima para fazer transferências bancárias. O caminhão deste homem foi levado para um lado, ele e a esposa para outro, na zona leste de São Paulo. Um cativeiro, onde ficaram por horas. Os sequestradores só libertaram os dois quando já não tinha mais de onde tirar dinheiro. Pegaram meus cartões de crédito, meus cartões de débito. Fizeram um estrago na minha vida. Foi uma sensação horrível, porque eu nunca tinha passado por isso e eu não desejo que ninguém passe, não. Em alguns casos, os próprios sequestradores libertam as vítimas, depois de tirar tudo delas. Mas em outros, elas ficam no cativeiro e só conseguem a liberdade com a chegada da polícia. Foi o caso deste engenheiro, encontrado depois de três horas. Ele foi abordado por sequestradores assim que desceu do carro, na zona sul de São Paulo, e levado para um cativeiro. Imediatamente teve que dar os cartões de crédito e fornecer todas as senhas bancárias. Enquanto ficou amarrado e encapuzado, os criminosos fizeram uma limpa nas contas dele. Aí você começa a pensar, pô, se eu sobreviver, eles levaram tudo. Como eu vou passar um mês? Eu dependo do meu salário, eu dependo do meu dinheiro. Mas as abordagens não acontecem apenas na rua, não. Em Carapicuíba, dois homens foram sequestrados dentro do galpão onde trabalhavam. No cativeiro, dentro de uma comunidade, ficaram por 18 horas. Tiveram as contas invadidas pelos criminosos. O prejuízo foi de 40 mil reais. Isso sem falar no pânico, por causa das ameaças de morte. É triste, né? De todos a gente aí luta por trabalhar, por fazer alguma coisa na vida. E os vagabundos só atrapalham e ainda fazem isso com o pai de família, né? Dinheiro rápido e fácil, sem gastos nem impostos. Sim, isso existe. Mas claro, no mundo do crime, as custas de mentira, violência, trauma e até morte. Numa prática que está se tornando cada vez mais comum, o sequestro. Este homem foi libertado pela polícia depois de passar horas num cativeiro em Embudas Ártias, região metropolitana de São Paulo. Ele foi obrigado a fazer um vídeo pedindo o dinheiro do resgate. Já esta mulher foi abordada na rua enquanto caminhava pela calçada na Zona Leste de São Paulo. Os sequestradores a jogaram dentro de um veículo e tentaram fazer transferências via Pix, mas ela estava sem sinal de internet. Por isso, a levaram para um cativeiro, compraram um pacote completo, fizeram transferências e até um empréstimo de 13 mil reais. Andando pela calçada, saindo de um estabelecimento comercial ou simplesmente parando o veículo para alguém descer. Tudo o que o criminoso precisa é de uma oportunidade. E se você estiver com este aparelhinho aqui na mão, o celular, ele vai precisar apenas de algumas senhas. E para isso, vai manter você como refém. Onde o criminoso vê chance, ele ataca. Até faz simulações para enganar as vítimas. Estas cinco pessoas foram presas em flagrante na Zona Sul de São Paulo. Todas estavam dentro deste carro, que bateu na traseira deste outro veículo, onde estava uma senhora. Um acidente de trânsito encenado para fazer a vítima descer. Eles até conseguiram fazer a mulher refém por alguns minutos, mas a polícia conseguiu impedir logo. Um dos indivíduos estava conduzindo o veículo, o outro estava com a vítima abaixada no banco traseiro. Criminosos que fazem simulações também online. Na Zona Norte, um homem de 49 anos que caiu no golpe do aplicativo de namoro, foi libertado pela polícia de um cativeiro, onde ficou por 16 horas. Ele recebeu várias coronhadas na cabeça e teve as contas bancárias zeradas. Na Zona Leste, dois sequestradores foram presos dentro de um veículo em frente a uma agência bancária. Eles estavam com uma refém, sob a mira de uma arma, enquanto um terceiro criminoso fazer saques. Eles foram presos e a vítima libertada sem ferimentos. Só lembrando que tudo isso foi num único fim de semana.